Hoje o UFC anunciou oficialmente que tá voltando pra Abu Dhabi no dia 21 de outubro. Até aí nada demais, porque os Emirados Árabes Unidos só não injetam mais dinheiro no evento do que o mercado americano. O curioso é o seguinte, o último pay-per-view anunciado com data e local foi o UFC 288 do dia 6 de maio em Nova Jersey, que vai ter Charles Dubronx vs. Benio Dariush e Aljamão Sterling vs. Henry Serrudo. Por que diabos anunciaram o UFC 288 e depois o UFC 294, que é esse em Abu Dhabi? Cadê todos os outros que vêm antes? É uma questão de previsibilidade. Você já avisa pro fã internacional que vai ter evento grande em Abu Dhabi em outubro, pro cara já planejar, comprar as passagens, etc. Ser em outubro também não é coincidência. Desde 2020, início da pandemia, que o UFC manda eventos em outubro na Etihad Arena. Já faz parte do calendário. De novo, previsibilidade. E claro, com clientes tão VIPs especiais, a empresa tem que entregar qualidade. Ano passado, por exemplo, o Slamahashev virou o campeão dos leves por lá. Em 2021, dois cinturões em jogo. O Glover Teixeira vs. Nia Blachowicz e o interino do Galo, né? Piotrinho vs. Cody Sanhegan, além de Slamahashev de novo e Hansat Kimaeva em ação. Em 2020, teve aquela última luta do Habib Nurmagomedov, finalizando o Justin Gates. Quem é mais atento já notou um padrão claro. Todo card, além de lutas grandes, precisa contar com um herói muçulmano, alguém que cative o público local. É muito parecido quando fazem no Brasil, em Londres ou em qualquer outro lugar. Carregam o card com atletas identificados com a torcida. Nesse caso, a grande diferença é que são russos. Não nasceram no Emirado dos Árabes Unidos. Mas aí a religião faz a cola, né? Junta as pessoas pra serem relacionáveis. Usando essa lógica, então, fica muito fácil concluir quem vai encabeçar o UFC 294. O único campeão do UFC muçulmano, claro. E Slamahashev já tratou de confirmar isso no podcast do Josh Thompson com o John McCarthy, abre aspas. Todos eles, o Dana, o Sean Shelby e o Hunter Campbell disseram, queremos te dar um descanso e queremos ver você em Abu Dhabi. Eu achei que fossem me botar pra lutar em junho, julho, agosto, mas disseram que eu só volto em Abu Dhabi. Tá beleza, o cinturão dos leves vai ficar parado por mais sete meses. A grande questão é quem será o adversário. Tem quatro nomes aí e os resultados dos próximos meses vão determinar o escolhido. O mais lógico ainda é Beneil Dariush. Se ele vence Charles Dubrão, que se em maio vira o primeiro do ranking e acumula oito vitórias consecutivas, não tem o que barganhar. Se ainda assim não for ele, me proponho a ir a Las Vegas e mijar na maçaneta do carro do Dana White. Só que Charles pode vencer, e aí entra uma má notícia pro público brasileiro. Não sei se pra aceitar Dariush, a equipe do Charles pediu pra botar no contrato aquela cláusula do Tyroshot. Porque se não, essa é a opinião do campeão e da principal estrela do UFC Abu Dhabi, abre aspas. Honestamente, espero que Beneil vença, porque já venci o Charles e preciso de um desafio novo. Lembrem-se que Islã também era pupilo de Abdumanap Nurmagomedov, treinador que defendia a tese da aposentadoria precoce pra preservar a saúde. Habib, seu melhor amigo, já parou. A mãe do cara pede pra ele parar. Então, logicamente, se não vai ficar muito tempo, vai acabar optando por novos desafios. E podem ter certeza que, pela importância do mercado árabe, Islã já tem voz ativa e poder de barganha pra escolher adversário. Então, se o Charles do Bronx vence, acho que não vai disputar o título de cara. Vai precisar de pelo menos mais uma rodada pra virar algo indiscutível. Então, voltamos à pergunta. Quem sobra pro Islã? O óbvio, a aguardada e polêmica revanche com o Alexander Volkanovski. Ah, Renato, mas Dana White já disse não, porque o australiano precisa, antes, unificar o cinturão dos penas com o Pantera. Sim, tô sabendo. Mas como agora o Islã só luta em outubro, deu margem, deu tempo, pro Volkanovski resolver isso e ainda ter a revanche. Inclusive, se Dana White quiser dar um gás nesse evento de Abu Dhabi, tudo indica que quer, vai botar a Volkha vs. Pantera como colmei-evente do UFC 290 do dia 8 de julho, a cobiçada Semana Internacional da Luta, com direito a Slama Racheve assistindo na primeira fila. O prato principal desse evento deve ser John Jones vs. Steve Miotic. E Jones tá pegando fogo. Seu retorno ao MMA vendeu ao norte de um milhão de pacotes pay-per-view. Então, a audiência é garantida pro Volkanovski. Bom, e se o Charles do Bronx vence e o Volkanovski perde? Aí aumenta muito a chance do brasileiro ter o title shot imediato. Ainda assim, há outra opção. Nesse sábado, teremos Rafael Fizievi vs. Justin Gates. Luta, desde já candidatíssima, a melhor do ano. Se o Gates vence, ótimo pro Charles, né? Ele não vai ter outro title shot imediato também, já teve muitos. Agora, se o campeão de Muay Thai passa, acho que o UFC pode tentar fazer ele vs. Dustin Poirier lá pro meio do ano pra dar tempo do vencedor partir pra Abu Dhabi. Então, pro Charles se dar bem, prevejo que tem que rolar essa combinação doida de resultado. Ele vence e Volkanovski e Fizievi perdem. Enquanto isso, Mahashev espera sentado, assistindo a todo esse caos, porque tem o poder dos petrodólares a seu favor. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que acharam dessa minha narrativa? Vocês concordam que a disputa pelo Cinturão dos Leves em outubro tá estruturada dessa forma? Com o Dariusz na frente, depois Volkanovski, e aí passa pra Charles, Fizievi ou Poirier? Ou vocês discordam, vem algo completamente diferente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like, por favor. Clica na mãozinha positiva aqui, que ajuda o 6 round a ser indicado pelo YouTube. E não percam a última resenha deste humilde canal, que foi sobre Leon Edwards, que vai fazer a luta principal do UFC 286 no sábado. e a real é que ninguém quer que o cara vença. Isso reflete, inclusive, nas casas de apostas. Pra entender tudo, clica no link aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.